Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson, dessa vez eu trago mais um unboxing aqui para o canal com a cadeira gamer MyMax MX5 na cor preto, é uma cadeira gamer custo-benefício que é bem completa e eu paguei bem baratinho por ela, baratinho não, mas foi razoável, em torno de 600 a 700 reais eu vi diversos comentários positivos sobre essa cadeira, então resolvi adquirir e para quem não sabe, eu estou montando um setup novo, estou montando também um espaço aqui para o trabalho para trazer melhores conteúdos para vocês, vou montar um setup chinês com o kit E5-2670V3 é um kit Xeon, vou estar trazendo unboxing de placa de vídeo, de placa mãe, de gabinete, de monitor então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e não esquece do like, isso é muito importante e o vídeo de hoje é sobre essa cadeira gamer, como já falei, ela é um ótimo custo-benefício, bem completa eu vi diversos comentários sobre ela, positivos, então resolvi adquirir e vou fazer um unboxing aqui e mostrar para vocês já peço desculpa pelo áudio, pela acústica, como vocês estão vendo ainda estou montando aqui o espaço para trabalho então não tive tempo de botar microfone, nem nada do tipo para melhorar a qualidade do áudio mas eu vou fazer o unboxing aqui da caixa, vou montar a cadeira e vou mostrar para vocês aí, vou falar a minha opinião se ela é ergonômica, se o material é de qualidade, se realmente vale a pena ela tem 12 meses de garantia, tem encosto reclinável, roda de 50mm, estrutura em metal e é estrutura em metal mesmo, essa caixa já pesa em torno de 17 a 20kg, bem pesadinha ela tem estofamento em couro, deve ser couro sintético tem inclinação de 180 graus, ajuste de altura e regulagem 2D de braços é uma cadeira bem completa, como vocês estão vendo, tem uma garantia boa, quase que não sai a palavra e a caixa é grande da família, eu vou abrir, vou mostrar para vocês, vou montar ela e dar minha opinião sobre esse produto lembrando que eu vou deixar o link dela aí na descrição, caso vocês se interesse em adquirir é um ótimo custo-benefício, realmente parece que vale a pena e eu vou abrir, vou montar para ver se não valer, eu vou falar com vocês para não adquirirem então galera, eu vou começar aqui a abertura da caixa deixa eu ver aqui do lado de cá a caixa é bem grande tem aqui um manual como vocês estão vendo acho que é um manual de montagem é só uma folha não parece ser muito difícil montar não parece, tá? como eu já falei, desculpe pelo áudio quando me afaste deve ficar mais longe o áudio aí mas porque eu estou sem microfone aqui estão os pés os apoios do braço são em metal, são bem pesados aqui a estrutura que suporta as rodinhas parece ser um plástico, mas bem resistente forte da funilha aqui está o recosto da cadeira o encosto, sei lá como que fala isso, mas aqui tem a marca aqui em cima aqui o modelo parece ser uma espuma boa, tá família? parece ser uma espuma boa tomara que não seja aquelas espumas que com o tempo ela vai descendo e o couro dela parece ser de qualidade parece aqui tem uma caixa com alguns itens a almofada deve ser aqui a da lombar essa menorzinha deve ser do pescoço e aqui está o assento o assento da cadeira bom galera, eu vou abrir aqui a caixa que veio com alguns itens aqui deve ser rodinha parafusos espero que dê para vocês verem aqui tem que é um metal que tem o controlador de ajuste de altura eu acho e que fica aqui na parte do assento para apoiar aí as rodinhas aqui está as rodinhas como vocês estão vendo são cinco tem esse tubo aqui que eu não sei o que é eu vou descobrir quando estiver montando tem essa arte aqui de metal que com certeza deve ficar na parte de baixo da cadeira para regular a altura e esses lanchos eu acho vou descobrir na hora que eu for montar e esses dois pedaços de plástico que eu não sei onde fica o que é mais vou descobrir também aqui estão os parafusos a chave como vocês estão vendo são poucos itens para montagem não deve ser muito difícil eu não falei sobre o assento mas o assento ele tem uma espuma que parece ser boa também o couro se eu vou ver depois que eu tirar o plástico e a estrutura do assento também é de metal a parte onde encaixa o apoio das costas então vamos lá para a montagem para a montagem e para a montagem para a montagem que eu vou ver e para a montagem Vamos lá. 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 No caso não seja inscrito e até a próxima. Valeu. Vamos lá.